Música 47ª Assembleia Geral da CNBB Nós estamos com Dom Wilson, Bispo da Diocese de Limeira, São Paulo Dom Wilson, hoje, foi homenageado aos bispos que completam o jubileu de suas ordenações Qual o maior desafio e a maior conquista nesses 25 anos de ordenação? Eu acredito que o maior desafio, eu acredito como padre, é você realmente poder abraçar com simplicidade De fato, muitos trabalhos é a missão Na verdade, todos nós viemos, afinal, de um contexto, de uma realidade E que o nosso querido Dom Luiz falou hoje de manhã Você, muitas vezes, é colocado em outra realidade totalmente diferente Então, é necessário que se faça a enculturação, que nós chamamos Então, eu acredito que, como padre, você ir num lugar E eu diria assim, desvestir, nós diríamos de muitas coisas E vestir, de fato, o rosto de Jesus presente naquele determinado povo, cultura, etc Então, esse é um grande desafio que fica para todos nós padres, eu me refiro, para nós bispos também Principalmente quem é bispo aqui, que vai para a Amazônia, que vai para o Nordeste Que você sai do seu estado, de origem, para ir servir em outros cantos Eu ainda estou aqui dentro do meu estado, então, a gente está pertinho A realidade da minha região de Guaíra, Barretos, afinal, é próxima aqui de Limeira Mas tem muitos irmãos que estão em outros lugares E, é claro, que se faz com muita alegria, com muita dedicação Então, eu vejo este desafio como algo realmente necessário para se fazer Conquistas, eu diria, são tantas, são tantas conquistas, são tantas alegrias que nós vamos Eu acredito que a própria ordenação sacerdotal para quem se ordena a padre É um momento muito forte E para mim que fui ordenado bispo, mais ainda, nesse segundo grau da ordem que nós chamamos também É algo muito importante também pelo chamado de Deus em primeiro lugar E depois pelo convite da igreja, no caso, episcopado também E eu louvo a Deus por todos, a vocês jovens que estão me ouvindo também A alegria de poder fazer esse caminho sacerdotal Hoje, na Diocese de Limeira, nós estamos com quase 60 jovens Em torno de 57 jovens no seminário Temos um bom grupo E eu tenho estado com eles toda semana, toda quinta-feira a gente está com eles, celebra Partilha da mesa da Eucaristia com eles, da palavra Temos um momento de formação E isso é muito importante Temos um seminário menor, o Propedeutico, um grupo que vai se preparando também Durante um ano, lá em Limeira Das comunidades, das nossas comunidades, os vários municípios Os 16 municípios que acompanham a nossa Diocese Então você que está me ouvindo agora, quem sabe o Espírito Santo está te chamando Saiba de saiba fazer de fato esse acolhimento A sua oração a Deus e ao mesmo tempo Se apresente para o seu vigário, para o seu páreo, para o seu bispo Afinal, para que você também possa fazer essa experiência de Jesus Vale a pena É algo que realmente não tem preço A vocação é algo maravilhoso Que Deus nos dá e realmente nos traz muita paz, muita felicidade Então esse é o meu testemunho que eu gostaria de deixar para vocês Dom Wilson e o tema dessa Assembleia é formação sacerdotal E o senhor tão novo já completando o jubileu de sacerdócio Deixe uma mensagem para aqueles que estão iniciando a vocação Aqueles que já se tornaram padres, mas são novos E aqueles que estão buscando a formação sacerdotal Então minha saudação aos seminaristas que me ouvem nesse momento Saudação aos vocacionados, às equipes vocacionais, aos casais Homens e mulheres que acompanham nossos jovens aí nas comunidades Meu abraço também a todos os padres que me ouvem nesse momento E especialmente as famílias Que de fato as famílias saibam cultivar uma vocação Que quando surgir de fato o chamado de Deus De fato as famílias saibam acolher, rezar, torcer Eu diria fazer força de fato Para que de fato a gente possa ter santas vocações missionárias Sacerdotais, religiosas aí no meio E no seio das nossas famílias, no seio da igreja É claro que a vocação nasce de uma família Então de fato vamos pedir a Deus que tenhamos santas famílias também Para poder dar para a igreja e para o mundo Presbíteros necessários conforme a necessidade do nosso povo e do nosso país também E é claro que o nosso Brasil Como nós recebemos tantas vocações de fora No passado, que a gente possa ter vocações necessárias Especialmente para também a missão adigentes para o exterior Que não falte portanto pessoas que digam sim Como foram tantos santos e santas Mas especialmente tantos missionários que vieram para o país Que são santos, que eu considero também E que deram uma vida, afinal, que estão junto de Deus Mas que torcem por nós Ele junto de Deus também intercede pela comunidade Então que não falte o sim generoso De tantas pessoas, de jovens, homens e mulheres Para o caminho de Deus, afinal, para a missão Que o Senhor de fato confia a todos nós Então que Deus abençoe as famílias Que Deus abençoe os seminaristas, o clero, os padres, os nossos bispos Especialmente reunidos aqui Aqueles bispos eméritos ou enfermos que não puderam estar conosco Que a graça de Deus fortaleça, acompanhe e guarde a todos vocês E que Deus, portanto, traga as bênçãos necessárias para vocês Deus abençoe a vocês Um abraço, muita paz a todos Muito obrigada, Dom Wilson É WebTVCN, na Assembleia Geral da CNBB Música Música